Música Sem ela não pode ser Diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chegou de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza nela por dia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos na dor no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Os meus braços Os abraços De cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços sem beijinhos, sem carinho, sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Quero mais esse negócio de você Longe de mim Vai minha tristeza E diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos na dor no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços De cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços sem beijinhos, sem carinho, sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar desse negócio de você Viver sem mim Muito obrigada Boa noite